As imagens de circuito de segurança mostram o criminoso fazendo um limpa no bar, escolhendo os itens que ia furtar e sai sem se preocupar com o rosto exposto pelas câmeras. Para conseguir entrar aqui no bar da dona Iudete, o criminoso pulou essa cerca de madeira e veio até aqui. Só que isso aqui estava tudo fechado e é tudo de ferro. Ele conseguiu quebrar a grade, olha aqui, aqui ainda tem as marcas do que ele fez, o arrombamento, entrou no bar e roubou o que tinha de mais caro, de bebidas, comidas, roubou também eletrônicos que estavam pendurados aqui e uma televisão que ficava ali naquele suporte. O prejuízo gira em torno de 3 mil reais e essa não é a primeira vez que a dona Iudete é assaltada, não é isso? Não, várias vezes aqui já. Entraram várias vezes, só que depois que a gente colocou a câmera, deve ter mais ou menos uns 3 anos, eles dêem uma parada, agora voltou novamente. Prejuízo, mais de 3 mil reais, vai fazer muita diferença para o senhor? Muita diferença, né, porque os planos da gente vai água abaixo, né, porque você está planejando fazer alguma coisa pela melhoria, pagar suas dívidas, aí vai água abaixo, porque é daqui que eu vivo, né. A dona Iudete não conseguiu registrar o boletim de ocorrência, porque a delegacia estava fechada. Fui na Aparecida, não achei ninguém, fui na Santa Luzia, está tudo fechado, nem polícia passando aqui hoje, eu não achei para poder perguntar para eles uma informação, de onde eu posso ir, né, para fazer uma ocorrência. E a sensação de insegurança entre os comerciantes aqui do Jardim dos Buritins, em Aparecida de Goiânia, é grande. Muitos já foram assaltados e fazem de tudo para não levarem mais prejuízos. Eu vou falar com o senhor Arnaldo, que tem um comércio local aqui, tem uma lojinha de sapato, e ele mesmo já foi assaltado algumas vezes, colocou aqui uma grade mais reforçada, cadeado. Mesmo assim, os criminosos entram aqui para assaltar, senhor Arnaldo? Sim, isso já foi para a terceira vez. A primeira vez levaram tudo. Aí a segunda vez levaram pouco. Agora não conseguiram, porque eu coloquei, reforcei mais a segurança, né, coloquei uns cadeados mais reforçados e tal, mas se mesmo quebraram uns cadeados, me deram prejuízo, tortaram a minha porta, né, a gente está sempre seguro, né. Vocês já pediram mais policiamento aqui para a região? Já, mas não adianta, eles falam, não, a gente está aí, passa direto, a gente passa aí, mas eles falam que passa, mas isso ninguém vê, né. Enquanto isso, o ladrão que furtou o bar continua solto. Está solto aí e continua, né, e vai fazer mais depois aí.